Meu coração apaixonado, atormentado em dois Procura entre os outros o inventor dos amores Espero que essa paixão nunca me deixe mal Se não, adeus, tchau, tchau Vamos roxar, mamãe É filietão falando de amor pra você, vamos embora Eu já não sei mais o que faço com meu coração Eu não tenho mais o controle da situação Todo caminho que eu sigo me leva a você E quanto mais tempo fugir eu me aproximo mais Não tem mais jeito, já se foi, razão ficou pra trás Eu já não sigo os meus instintos, medo de sofrer E se eu me entregar, será que vai rolar? Sou doente, apaixonado e ela tem razão Não Se for pra ser assim, eu vou cuidar de mim Eu penso em desistir e ela diz que não Meu coração apaixonado, atormentado em dois Procura entre os outros o inventor dos amores Espero que essa paixão nunca me deixe mal Eu quero te amar e também quero ser amado Desejo ser o seu amor e não o seu estrago Espero que essa paixão não tenha ponto final Se não, adeus, tchau, tchau Eu quero te amar e também ser amado, manhinha Se não, adeus, tchau, tchau, neguinha Vamos de bora É fuguetão, parceiro É pra espantar, viu? Fuguetão, maiano O som assim do normal Ou você É fuguetão, tchau, 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 tchau